E a TV Panrotas conversa com Adrien Orsilli da MSC, que vai falar sobre o 12º navio da MSC Cruzeiros, o Preciosa. Adrien, quais são as novidades que os agentes de viagens que estão assistindo a gente podem esperar do Preciosa, que vai chegar no Brasil ainda esse ano? É realmente um grande prazer estar com vocês aqui pela primeira vez, em primeira mão, inaugurando esse navio maravilhoso, a MSC Preciosa. A grande novidade por si só já é o próprio navio, está sendo inaugurado aqui em Gênova amanhã, no dia 23 de março, e chegará em Santos no dia 27 de novembro desse mesmo ano, com várias novidades, para quem já conheceu a MSC Fantasia, que esteve o ano passado, a temporada passada, no Brasil pela primeira vez, o maior navio a navegar no país. O MSC Preciosa vai ocupar novamente esse posto, porque ele é ainda mais importante, mais imponente, maior do que o MSC Fantasia, são 100 cabines a mais. E alguns detalhes, como por exemplo o tobogã Vértigo, que é um tobogã de mais de 120 metros de comprimento, com uma parte que sai para fora do navio e passa sobre o mar a mais de 70 metros de altura. Transparente ainda. Transparente, para poder realmente ter grandes emoções, toda uma área de entretenimento para criançada, com o Castelo do Remy, que é uma área de piscina, um aquapark fantástico, com quedas de água, tobogãs, baldes, jatos de água, realmente uma área maravilhosa, a piscina da popa do navio, ou seja, da parte de trás, com borda infinita, muito elegante, muito sofisticada, um ambiente mais tranquilo para aqueles que desejam poder descansar, ler um livro, enquanto a piscina do meio do navio, que é uma piscina já mais para a família, mais agitada, com a equipe de animação, a piscina coberta, com os afrescos de mosaicos de Sorrento, da Costa Malfitana, muito bonita, artística, o Yacht Club que volta novamente a bordo. Yacht Club que a gente está nele, né? Justamente, estamos a bordo dele, com essa classe, elegância, sofisticação, 70 suítes, a primeira classe dos cruzeiros, um yacht dentro de um transatlântico, enfim, são grandes novidades, um navio ainda mais bonito, a cada ano a EMC consegue se auto-superar, trazendo navios ainda mais elegantes, as escadas com cristais Swarovskis, os elevadores panorâmicos, são mais de 1.750 cabines, e além disso, a nossa frota que chega para o Brasil para acompanhar o Preciosa, EMC Magnífica, com rotas para o Nordeste, para o Sul, para Buenos Aires, Punta do Leste, Montevidéu, o Preciosa vai fazer o Nordeste, com Salvador, Búzula Grande, e Ilhéus, que é uma novidade. É novidade, né? Novidade, nós estamos aprimorando, melhorando o roteiro esse ano, com uma escala a mais, ou seja, Ilhéus, com passeios, excursões até Itacaré, ou Olivença, Praia da Batuba, quer dizer, muito bacana, e o orquestra retorna para o Porto do Rio de Janeiro, para fazer cruzeiros uma semana para o Nordeste, uma semana para a América do Sul, Buenos Aires, Punta do Leste, Montevidéu, e o Poesia estreará também na América do Sul, porém com embarques e desembarques em Buenos Aires, visitando as praias do Nordeste, ou seja, uma oferta aí de aproximadamente 290 mil passageiros na América do Sul. E para o Brasil? Para o Brasil, aproximadamente 245 mil oferta de leitos. Mas antes disso, pegando a carona aqui no Preciosa em Gênova, a temporada toda internacional com os cruzeiros pelo Mediterrâneo, Norte da Europa, Mar Vermelho, depois em novembro Caribe, Sudáfrica, Emirados Árabes, ou seja, um leque de ofertas para o brasileiro e para o nosso hóspede MSC, para aquele brasileiro que quer o estilo Mediterrâneo, quer encontrar o estilo europeu, com navios de alta qualidade, luxo, elegância e um excelente serviço, tem na MSC realmente um leque de oportunidades e opções de cruzeiros, a parceria com a gente de viagem, nós somos a única companhia que oferece as excursões, os pacotes de bebidas, as cerimônias de casamento ou mesmo debutantes, pacotes de spa sempre comissionados ao agente de viagem, de 5% a 10% de comissão. Isso é um serviço exclusivo da MSC, ou seja, além do bilhete marítimo, o agente de viagem aumenta a sua receita, a sua rentabilidade, oferecendo os pacotes opcionais da MSC Cruzeiros. Um serviço exclusivo que faz com que realmente a MSC seja referência e líder no oferecimento de um programa completo de turismo para o agente de viagem e para o seu cliente. E quando o Preciosa chega no Brasil? 27 de novembro, uma grande festa, faremos nos moldes do Fantasia uma grande festa para o público brasileiro, nos aguardem, pelo menos aí alguns milhares, 2 mil, 3 mil agentes de viagens e imprensa serão convidados para a nossa festa, guardamos surpresa sobre a festa como sempre, mas será uma grande festa no Porto de Santos, mas no início de novembro a MSC Orquestra já chega no Brasil para fazer mini cruzeiros a partir de Santos, depois vai para o Rio de Janeiro e na sequência chega o Preciosa, o Magnífico chega em meados de dezembro e o Poesia chega em Buenos Aires, enfim, uma temporada recheada de novidades, com navios novos, maiores, novidades, roteiros novos, forma de pagamento imbatível em 10 vezes, sem juros em reais, no cartão de crédito brasileiro no Brasil, em reais, sem segredos, sem fórmula mágica, com promoções de segundo passageiro grátis na cabine com varanda, enfim, é tudo muito fácil, prático, para o brasileiro, para a gente de viagem vender e comemorar mais uma temporada que eu tenho certeza que vai ser de muito sucesso. É isso aí, agora é só esperar o Preciosa chegar no Brasil, aqui a gente, TV Panrotas com Adrien Urcili da MSC, e você acompanha essas e outras notícias no www.panrotas.com.br. Música 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 Música